E um homem de 35 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, dessa vez na Avenida Tiradentes, na entrada de Londrina. Foi tudo ontem à noite e ele disse que é de Arapongas e transportava a droga aqui para a cidade de Londrina e seria entregue para alguns traficantes. Rafael Machado traz a reportagem para a gente. Os policiais do serviço reservado aqui da 4ª Companhia Independente receberam uma informação e abordaram um veículo de cor preta que estava passando ali pela Avenida Tiradentes. O Tenente Emerson Castro vai falar para a gente do resultado desta ação. O que os policiais encontraram nesse veículo, Tenente? Os P2 receberam uma denúncia de que esse veículo, o Fiat Mobi preto, estaria transportando drogas. O rapaz foi abordado e com ele nada de lícito foi encontrado na busca pessoal. No entanto, embaixo do seu banco, quatro tabletes de maconha. Ele foi indagado a respeito da origem desse material e disse que havia recebido R$ 300 para fazer a busca lá na cidade de Arapongas e fazer a entrega aqui na cidade de Londrina. Não explicou para quem iria fazer a entrega desse material e disse que recebeu esses R$ 300 para realizar o crime de tráfico de drogas. Vai sair caro porque recebeu voz de prisão, foi conduzido para a delegacia e esses R$ 300 não vai dar nem para pagar a primeira consulta com o seu advogado. Fez uma escolha errada para a sua vida e agora vai ter que pagar. Fez uma escolha errada para a minha ajuda.